Música Oferecimento LK Veículos, rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. O material aprendido era usado para facilitar os ataques. Seis meses de investigação sigilosa entre as polícias civil, militar, polícia rodoviária federal e corpo de bombeiros da Paraíba resultou na identificação e desarticulação da quadrilha responsável por ataques a bancos e estouro de carro forte no sertão. Dois fuzis 7.62, escopeta, espingardas calibre 12 e 36, pistola, quatro revólver calibre 38, colete à prova de bala e munições faziam parte do arsenal de guerra do grupo. 16 suspeitos de participarem da quadrilha batizada de Novo Cangaço foram presos na Operação Ladinos, realizada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Ao todo, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão e 23 mandados de prisão nas cidades de Lagoa, Bom Sucesso, Santa Cruz, Jericó e Pombal, além de Baie, na região metropolitana de João Pessoa. Sete suspeitos estão foragidos. Em entrevista concedida à imprensa, as autoridades policiais fizeram um balanço das investigações e revelaram como atuava a organização criminosa, que inclusive tem ligação com o primeiro comando da capital, o PCC de São Paulo. Crimes como o do carro forte de Jericó, da estrada de Jericó, mais precisamente município de Lagoa, o assalto à agência bancária do Bradesco de Bom Sucesso, o assalto da agência bancária do posto de autoatendimento de Brejo Santos, a agência bancária de São João do Rio do Peixe e a tentativa frustrada pela polícia militar do Bradesco de Jericó. A partir disso tudo, esse trabalho já vinha caminhando, se concentrou, se debruçou nesse trabalho e hoje foi deflagrada essa operação que resultou nessas apreensões e cerca de 16 presos diretamente envolvidos nesses delitos. Desde a criação da Força Tarefa, iniciou-se os trabalhos investigativos a partir das ocorrências de assalto a banco, explosões das agências bancárias e assalto a carro forte. E durante as investigações conseguimos identificar que uma organização criminosa composta por paraibanos e com o núcleo da Paraíba e com o núcleo de São Paulo, o pessoal do PCC de São Paulo, estaria cometendo diversos crimes dessa natureza aqui no Estado. E aí aprofundamos a investigação, conseguimos identificar, mapear, identificar o local onde é que eles estavam armazenando as armas e ao entendermos toda essa logística, deflagramos essa operação, chegam aterrorizando em grande número de indivíduos que participam da ação, alguns responsáveis por explosivos, outros pela segurança do perímetro e na verdade vem aterrorizando as cidades, não só daqui da Paraíba, mas de todo o Brasil. Mas a polícia vem trabalhando forte, a delegacia de roubos e furtos vem realizando um trabalho incansável, que essa investigação de todo esse longo tempo, o resultado está aí, conseguir tirar esse pessoal que não só a polícia da Paraíba vinha trabalhando, mas as polícias de todo o Brasil. E destacamos aí a periculosidade dessa organização criminosa, os indivíduos com reincidência, que tem um histórico grande de cometimento desses crimes, não só no estado, mas também em outras localidades, inclusive em São Paulo. Muitos deles passaram já um bom tempo na cadeia, mas atualmente continuaram a delinquir e conseguimos tirar esse indivíduo de circulação e acreditamos que com essa ação as ocorrências dessa natureza irão reduzir aqui no nosso estado. Quase 200 policiais participaram da operação. Contou com mais de 180 policiais, entre policiais militares, policiais civis, policiais rodoviários federais. E, graças a Deus, a estratégia elaborada pelas Forças de Segurança da Paraíba hesitou na chegada aos locais onde os alvos estavam homisiados, cumprindo as buscas e apreensões, trazendo à tona a prisão de pessoas de uma facção importante, de gangues envolvidas em vários assaltos, a carro forte, a banco, e tirando da malha viária e da zona rural, armas de grosso calibre, armas de guerra, armas que eram utilizadas para fazer realmente uma guerrilha contra a população local. Nós disponibilizamos quatro equipes táticas para auxiliar no cumprimento das medidas judiciais e dentro dessas equipes táticas a gente teve a participação de dois estados da federação, Bahia e Ceará, nos apoiaram aqui nessa ação exitosa. E a Polícia Rodoviária Federal, junto com os demais órgãos de segurança aqui do Estado, da Paraíba, colabora e luta dia a dia no combate à criminalidade aqui no Estado. Essas quadrilhas utilizam das rodovias federais como um meio de ligação entre a sua prática criminosa e seu local onde eles ficam escondidos. E a gente já teve alguns fatos e algumas ocorrências de confronto policiais da PRF com esses elementos que cometem esses crimes contra instituições financeiras. E a Polícia Rodoviária Federal na Paraíba está aqui para ajudar, para colaborar com as forças de segurança do Estado no combate à criminalidade e trazendo uma segurança maior para os cidadãos paraibanos. LK, veículos nacionais e importados, diversas marcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada. LK, veículos novos e seminovos, trabalhando com todas as financeiras. Rua Manoel Mota, número 50 Monte Castelo. Contatos pelos telefones 3422-2030 e 999-67-5969. LK, veículos. Quer você de carro novo?